Oi, hoje é terça-feira, dia consacrado de atualização semanal aqui no Red Dead Online, então bora conferir todas as novidades que veio. Mas antes, você tá afim de uma conta Red Dead Online urpada no PS4. PC e Xbox One é comigo e com os meus parceiros. Conta urpada no PS4 é comigo. Meu zap pra contato tá na descrição do vídeo. Já no Xbox One é com meu amigo e parceiro Crystal Robster Player. Link do canal do parceiro e também zap pra contato na descrição do vídeo. E no PC é com a minha parceira Bia. Nós temos uma equipe completa que vai urpar sua conta por você. Da Steam, Epic Games e muito mais. Abra o contato da Bia na descrição do vídeo. Bora começar logo por aqui, pegando a cartinha aqui, gente, que chegou da Madame Nazar na parte aqui do cacifo do acampamento, ok? Coleção de Predadores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, bora dar uma olhadinha. Coleção Predadores. Dessa semana, a Madame Nazar está em busca de três itens excepcionais. Bora ver qual são esses itens, né? O valor custa R$ 85 na coleção semanal. Um olho de pantera lendária. Tá muito esquisito essas coisas aí que a Madame Nazar tá pedindo na coleção semanal, né? Porque deixou de ser colecionáveis pra ser parte de animais aí. E como, por exemplo, agora animal lendário. Olha só. Olho de pantera lendária. Isso dá um trabalho. Coração de lobo lendário. Gente, tudo parte de animal lendário, hein? E fóssil de dente serrada. Esse fóssil daqui é um colecionável. Mas olha só que novidade. Quer dizer, que tá mudando aí as coleções semanais. Duas partes de animais lendários e um fóssil, que é um colecionável. Essa semana custando R$ 85, tá? Caso você queira fazer. E no início rápido chegou uma ótima novidade aí. Principalmente pra quem é iniciante no game. E que a série aqui, galera, a série em destaque, tá pagando duas vezes mais de XP e duas vezes mais de dinheiro. Gente, quanto tem isso na semana? É muito bacana pra você tá formando aí dinheiro e XP. Talvez pague mais também de ouro, tá? Mas pelo que tá mostrando aqui, é duas vezes mais de XP e de dinheiro na série em destaque essa semana. E já começando com o nosso querido Crips, temos promoção aqui em tudo no nosso acampamento. Gente, que maravilha. Olha só. Tema de acampamento, tá tudo aqui com promoção, tá? Incluindo dos ofícios. Barraca também pra você comprar com promoção aí, qualquer tema no seu acampamento. Também temos promoções de bandeira, galera. Isso mesmo. Aqui, ó. Eu posso até comprar com promoção devido ao cartãozinho que eu tenho lá do quinto passe de fora da lei, tá? Mas tá em promoção também. Equipamentos com Crips, gente. Também tá na promoção. Aqui não dá pra ver a mesa do açougueiro se tá com promoção, tá? Porque eu já adquiri ela. Mas talvez aí o ofício do mercador esteja com promoção pra você comprar de ouro, tá? Com desconto em ouro. Tem aqui, ó. Posto de viagem rápida em promoção. Panela de ensopado que é muito importante. Carroça de entrega média, grande, depósito de arma e fogueira de luxo, tá? Tudo em promoção aí. O cachorrinho também pra você tá adquirindo, tá? Em promoção também. Cachorro que tem um único papel aqui no jogo. E o traje do Crips, gente, também, ó. Esses trajes aqui, ó. Padrão 2, 3, 4 e 5. Também tá em promoção, tá? E esses trajes aqui também, de baixo, um pouco mais avançado. Viagem opulenta. 1, 2, aqui, ó. Tá tudo em promoção aqui, ó. Tem umas roupas bem bacanas aqui. Essa daqui eu comprei com ouro recentemente. E eu não acredito tá em promoção agora. Mas tem muita coisa bacana aqui, ó, gente. De roupa pra você comprar pro seu Crips aí, tá? Aqui na parte do estábulo, temos promoção também. Que a gente vai conferir provisões para o cavalo. Tá tudo com promoção aqui, ó. Pra você tá comprando só as provisões, tá? Não tá promoção de tônico, como teve na semana passada. Só as coisinhas aí, o cavalo como e tá tudo em promoção. E aqui na parte da lojinha, nós temos provisões aqui pro nosso personagem dilatado. Também com oferta essa semana aqui, ó. E também essas outras coisas aqui que você pode tá consumindo. Ou também dando pro seu cavalinho, tá? Tempera, tem muita coisa aqui em promoção. Tudo relacionado aí na lojinha que você pode comprar pra alimentar o seu personagem. Tá com promoção essa semana. E também temos promoções na parte de bebida. Olha só. Que enche a base de olhos da morte aí do seu personagem. E também o fôlego, gente. Charuto também. Cigarros aqui. Tá tudo em promoção, tá? Tabaco de masticar também. Que serve tipo uma espécie de tônico aí, tá? Os olhos da morte também tá em promoção. E olha só. Você pode fazer estoque de munição essa semana. Que a Rockstar colocou oferta aqui, olha. Em todas elas pra você tá comprando com desconto, tá? Dá pra você carregar aí no máximo no seu cacifo do acampamento. Ou no correio, em modo geral. Quase mil munições de cada, tá? Você pode tá armazenando aí. E aqui no armeno, a gente também vai conferir todas as promoções da semana. E eu já vejo de cara aqui o revólver de masticar. Que é um excelente revólver aí pra você tá comprando, tá? Adquirindo. Eu recomendo demais. O dano dele é muito bom. Porque todos os revólveres aí, na verdade, tá em promoção essa semana, tá? Revólver de vaqueiro é bem pra kill, gente. Gente, de ação dupla, esse revólver aqui causa muito dano. E é muito bom pra você usar com aquela cartinha lá, devagar e sempre. E as pistolas também tá em promoção. Pistola Vulcane, que é maravilhosa, gente. Tem uma precisão muito boa e causa um dano absurdo. Tá custando 162 dólares com a oferta da semana. Galera, lembrando pra vocês que 90% que tem na atualização semanal está nesse vídeo. Nem tudo tá nesse vídeo, porque é o que está demorando demais pra atualizar a página de benefícios. Essa pistola aqui, semi-automática, talvez esteja com promoção. Já que as pistolas todas estão em promoção. Mas eu já tenho duas. Deve ser por isso que não tá aparecendo aqui a promoção dela pra mim. Mas a pistola Bowser aqui, eu já vejo que está em oferta também. Eu acho que todas as pistolas aí, revólveres, estão com uma oferta aqui no armamento. Temos também alguns coldre secundário aí. Pra você usar com seu cinto com coldre em promoção. Esse daqui é o coldre secundário do Naturalista. Tá por 111 dólares aí. Esse coldre aqui também tá em promoção. Só são alguns, tá? Não são todos aí que estão em promoção, não. Esse daqui eu acho que é do Mercador, gente. Tem esse outro aqui. Tá um pouco escuro aí, tá? Porque tá de noite. E a luz aqui é natural do armeiro. Esse daqui parece que ser do Caçador de Recompensa. Também tá em promoção a 56 dólares. Muito barato. Vocês têm que adquirir. E tem esse outro também que é belíssimo. Também tá em promoção. Os outros aqui, ó. Tão normal, não tão em promoção, não. São esses aí específicos que eu mostrei pra vocês. E a última oferta aqui do armeiro é a baleoneira, tá? Tá em oferta aqui por 15 dólares apenas, tá? Metade do preço. E aqui na nossa maluquinha e odiada por muitos, querida Harriet. A belezinha tá aqui em promoção nela, galera. Munição sedativa. Como todas as munições estão em promoção essa semana, então incluiu também munição sedativa aí, tá? E também tem outras coisitas mais aqui em promoção. Como panfleto aqui de camuflagem, tá? Por 315 dólares. Algo que era 525 dólares. Então tá com a promoção muito boa de panfleto aqui. Reanimador de animais também. Tá em promoção o panfleto. Fenomônio também de animal lendário. Uma coisa que é muito cara. Olha só. 900 dólares. Tá agora em promoção por 540 dólares. E panfleto também, tá? De munição sedativa. Esse daqui eu já adquiri. Tá quase pela metade do preço. E também estudo de vitalismo aí, 2 javali. Esse eu não fiz. Era 10 barras de ouro. Tava custando 6 barras de ouro apenas. Também do gambá saruê pra você virar aí o animalzinho. Gambá saruê. 7 barras de ouro. E foi isso, galera. Foi isso aqui que teve de promoção na lojinha da Harriet. Bora conferir outras promoções também, tá? E já aqui com o Guns, a gente tem munição aqui também com promoção de flechas. Rifle de munição antipragas também tá em promoção. E o rifle aqui Nitro, né? Aquela munição Nitro Express também tá com promoção aqui na lojinha do Guns. Cheguei aqui em Emerald Ranch pra conferir as novidades aí. Se teve, né? Alguma novidade na loja clandestina. E olha só, de cara, a gente já vê muita promoção. Todas as baleadeiras aqui, ó. Aquelas novas que chegaram aí com o caçador de recompensa prestigiado. Está com oferta. Também temos um shine inflamável, que é arremessável aí. Também tá com promoção. Baleadeira normal também. Dinamite, garrafa incendiária. Que são todas as armas aí arremessável. Faca de arremesso também. Machadinha, gente. Também tá com oferta. Cutelo, que é uma arma branca, né? Machadinha. Tomarroco também, ó, gente. Tá em promoção essa semana. Temos aqui o revólver de apostador, que eu já mostrei pra vocês lá no armeiro, que tava com promoção. E continuando aqui, pra gente conferir, ó. Machadinha de caçador. Tomarroco antigo. Tá tudo em promoção. Feijão enlatado, que é o enlatado, né? Tá em promoção as provisões aí. Ervilho enlatado. O munchah em mim, que você tomando aí, funciona como um tônico, tá? Um tônico fraco aí. Pra sua base de vida. E temos promoções. Ai, que delícia, gente. Promoções aqui em panfleto. Panfleto é algo muito caro aqui no Red Dead Online. Caro pra caramba. Então, ó, aproveita essa semana pra adquirir aí os panfletos que você quer, tá? Tem panfleto aqui que eu comprei, que eu nunca usei, galera. Foi totalmente inútil aí. Então, você vê os melhores panfletos que você quer comprar. Que tem uns panfletos que é bem essencial. Pra você tá comprando. E essa semana aí, ó, tá tudo com promoção pra você adquirir, tá? E aqui na faixa das roupas aqui, continua com o estoque limitado. O chapéu Forel aqui, tá? Chapéu que é bastante extravagante. E novamente está no catálogo, por tempo limitado, aqueles outros casacos da semana passada que eu já mostrei aí pra vocês. Esse daqui é bem baratinho. Esse daqui de cima. A jaqueta Porter aqui. Eu não acho legal, porque eu acho que a minha personagem fica muito grandona. Fica um negócio muito grande na personagem pequenininha. Eu acho que esse é o defeito do Red Dead Online. Toda vez que eu compro algum casaco, a maioria dos casacos que eu compro fica muito grande na minha personagem. Parece que você tá com ar no casaco, é uma coisa bem esquisita. Mas olha só, o de cima tá custando 88 aí, olha. Tá custando em dólares. E o de baixo tá custando em barras de ouro aqui, tá? Quatro barrinhas de ouro. Casaco Torronca também continua em estoque limitado por mais uma semana, tá? Custando 235 dólares. E por último, na parte dos casacos, por tempo limitado também, esse outro casaquinho, o Forelter aqui, tá? Desculpa, eu o inglês é muito ruim. E é bem difícil de falar esses nomes, mas tá em promoção aí, ó. Custando barrinhas de ouro, nove barras de ouro. A coisa boa é que todos os ponchos aqui estão em promoção aqui. Pra você comprar e fazer aquele traje de mexicano muito da hora. Eu amo traje mexicano aqui, gente. Vou até passar pra vocês na comunidade um traje que usa esse poncho aqui, tá? Bem bonitinho aqui, ó. Tem um mais bonito que o outro. Até mesmo o poncho que tá sendo comprado aí, custando ouro, tá? Com promoção. Meus amores, essas foram todas as promoções aí, ofertas e benefícios dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do conteúdo do canal, peço que você se inscreva. Eu tô sempre trazendo aqui tudo relacionado ao Red Dead Online. Deixa o like também, é muito importante na divulgação do vídeo. Obrigado, obrigado por assistir até aqui, tá? Valeu demais. Tchau, tchau.